Boa tarde, boys and girls, hoje vai se resolver um grande mistério. Não, a porrada vai começar solta. Vai começar solta e cabelo não lalá. Ontem o Gui estava fazendo uma live. Me falaram no meio da live. Reage ao vídeo do Renan, reage ao vídeo do Renan, até que enfim descobrindo. Eu cheguei, estou, põe a minha reação, o momento que eu cheguei. Vai entrar no meu então, Gui, você vê? Oi, o Renan, Renan Fiorini. Ah, então ainda não, falta o Dordinho. Falta 90 mil inscritos. 90 mil inscritos. Que o Léo, quer dizer, o Léo falta menos. Que amor? O que você disse? Me desculpa, Dani, o que você disse? O que você disse? Ele achou que bateu o seu carro. O Pedro estava mandando um donetizão. Cuidado, o Renan bateu o carro e a Dani descobriu agora. Eu vou assistir esse vídeo depois, Sofia da Mãe. Eu não tinha acompanhado o canal do Renan e ele postou um vídeo com o meu Veloster. Aparentemente foi ele que bateu o meu carro. Aparentemente nada. Eu entendo. Mentira. Por que você mandava esse carro e escalipizar a lágrima e tudo? O que? Mas não, bateu o meu carro e não me contar? Não. Não, juro. Não, isso pra mim. É que às vezes estava no dia de pão, entendeu? Não. Tem dias e dias. Era o dia do autódromo, só que ele não me contou todo esse momento. Não, mas eu vou falar pra vocês, eu estou chateada. Por quê? Alguém bateu no meu carro, eu mandei arrumar e ele está quietinho até agora. Ele não pagou? Não, ele... Assim, só que eu ainda não peguei a conta. Agora que eu sei que tem um culpado e eu só preciso do março. Você me culpou aquele dia. Vai tomar nos seus olhos. Eu culpei até a Tamires. Culpei todo mundo que estava passando. Eu acho que... Ah, nossa. Fala comigo, o que que é? Mano, eu vou assistir esse vídeo e ver o que que aconteceu. Quero entender. Eu fico com você aqui. Então bora. Sério, hoje eu vou assistir aqui pelo celular pra ver o que que rolou. Na hora de vender esse carro, né? Ah, quem sabe. Então tá aqui o vídeo, ó. Me desculpa, Dani. Eu escondi isso de você até agora. E tá todo mundo aqui, ó. Ai, que mulher brava. Gente, eu não sou brava. Não, né? Eu sou brava? Deus, não sou brava. Tira isso. Não, sério. Eu não sou uma pessoa brava. Ah, parabéns, né? Eu achei que a gente era amigos. Não baixa a cabeça, não. O quê? Eu achei que a gente era amigos. Mas não é? Não é amigos? Não, né? Não é? Não. Valeu. Tô te perguntando. Eu tô sabendo pela internet, não por você. Ah, mas não deixou eu falar. Eu vou chamar a Vanessa pra sair. Não, tem que chamar o Renan pra descrever aqui e explicar. Não quero saber. Eu tenho um monte de amigos que não servem pra nada. Não me contaram nada. Você sabia disso? Ah, sei. Não. Mano, eu tô indignada que bateram meu carro. É isso. Vamos assistir esse vídeo. Vamos lá ver o que que aconteceu. Serviço. Nossa, pãozão bonito. Essa cagada que eu acabei de fazer no carro. Tá achando legal que ele gravou tudo. Tô tremendo até agora, né? Acabei de bater no carro da Dani, num caminhãozinho de gás. Caminhão de gás? Não foi nada, né? Não, tá ligado? Como é que eu explico isso pra Dani? Achei que tinha sido só pintura na maçominha. O meu cara acabou de sair do autódromo. Tô indo buscar álcool. Os gramas da Ferrari do Renato lá. A Fórmula 1 quebrou, lembra? Eu lembro. Não pressa. Não pressa você sair de carro e mexer no celular, velho. As coisas voltam ainda, né? Eu achei que tinha sido arranhado só na maçominha. Não, eu não quero. Como é que eu explico pra Dani isso, velho? Deixa eu explicar o que que tá acontecendo. Acabamos de sair do autódromo. A gente tá lá fazendo os rachos e tudo mais pro carro. A Fórmula 1 do Renato tá sem gasolina, sem álcool. Na verdade é álcool o carro dele. Meu carro estragou. Meu carro tá sem força. Não sei o que aconteceu. Fui pegar o carro da Dani. Peguei sem pedir. Mas tipo... Beleza, foi... Ó, você tá vendo que eu não tô louca, né? Eu cheguei, meu carro tava intacto. Só que o filho da mãe deixou no mesmo lugar. Porque eu acho. Você tem que ver o vídeo pra você entender o que ele vai falar. Tá. Eu culpei todo mundo. Mas tipo assim, por que que ele não foi honesto? Tá ligado? Nossa, velho. Se eu ver o Renan hoje... Fui pra pegar o álcool. Peguei o álcool no seu. Não, vamos dar uma passadinha ali, não? Onde que ele foi? Ai, velho. Bati no carro. Ó, vou... Eu não tive coragem de gravar o cara, velho. Foi uma coisa muito besta, mano. Eu tava vendo totalmente errado. Muito rápido, velho. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ele tá mexendo no celular. Ó, aqui, meu cara. Só pra vocês terem uma noção. Bati no caminhão de gás. Amassou a frente, ó. Ele tá nítido. Como ele conseguiu fazer isso? Conversei com o cara e tudo mais. Passei meus contatos por ele. Vou pagar pra ver pra ficar barato. Porque só amassou aqui a parte do... Do para-choque do caminhão atrás, né? O caminhão atrás tem um para-choque que ele dobra. Bateu ele, ele dobrou. Mas aí pegou a estrutura. Me desculpa, mano. Eu não quero falar pra Dani, velho. Ela já tá barra comigo, já. Olha aqui. Ó, ó. Ela afundou aqui, ó. Isso aqui eu já vi agora há pouco, tá? Porque vim aqui conversar com o cara que nós bateu. Não é que mais bateu não, porque eu bati, né? Conversei com ele e tudo mais. Já vi os estragos aqui. No carro não aconteceu nada. Beleza, um martelinho de ouro e uma pintura resolve. Ó, até mesmo só polir. Madure a Dani, mano. Meu Deus, você é um monstro. Eu sei que ela não vai ligar pra do carro, mas... Ó, pra vocês verem aqui, amassou. Fundou o bagulho. Gente, juro pra vocês. Eu nunca bati meu veloz. Eu nunca bati. Eu sou a pessoa que eu tomo o maior cuidado da minha vida. Pra um barbeiro dele chegar. Você não bateu, mas eu não bateu. Nossa, velho, eu não tô acreditando. Sabe o que é o pior? Eu teria me conformado se ele não tivesse postado esse vídeo. Se eu nunca souber. Eu preferi nem saber. Pagava pra não saber que foi ele. Nossa, que feia da mãe. Tem duas vingas que corta assim a caçamba da carroceria do caminhão, que é de madeira. Ó, o editor tá colocando. Nossa, quebrou o caminhão. É uma madeira com um cabelo preto. Então aqui provavelmente não deve ter riscado. Mas que afundou, esticou a lata, esticou, né? Com certeza, né? Nossa, mas que batida que deve ser essa pra ter que entortar o caminhão. Que que é isso? Que que é isso? Bracinho de dinossauro. Ô, ô, Nan. Vem aqui, por favor. Vem aqui, me explica uma coisa. Não tô conseguindo andar. Ah, não tá conseguindo andar, né? Vem aqui. Vem aqui. Se não tá estragado, tá com a batida. Ah, da batida. Vem aqui, ó. Parece que, por favor, você vir. Todo mundo tá com medo de mim. Como foi essa batida? Não tá no celular. Ah, só no celular. É, tá no celular. E bateu? É, mas tava devagarzinho. Mas como que estragou o caminhão desse jeito? Eu também tava no celular, eu não vi. Eu só não tô entendendo por que que vocês estão dentro de mim. Não, eu não ia falar, mas eu não queria falar no dia, no momento, sabe? Passou o quê? Duas semanas? Duas semanas? Eu não vou falar antes dele, né? Eu vou esperar ele falar. E se eu fosse pagar, ele ia me pagar de volta? Ah, com certeza. Ah, ia. Tenho certeza, Nan. Relaxa, eu vou chamar a Vanessa pra sair. Não, ele vai falar de você. Não, deixa comigo. Ô, mandou uma mensagem pra ele de ser? Mas não fala que eu tô aqui, não. Deixa o Renan, vou catar aí de jeito. Mano, não presta você mexer no celular conforme você dirige, mano. Eu já tá, eu vou abanir da minha vida. Eu tô assumindo aqui, tá? Eu tô assumindo, eu assumindo de exemplo. Assumiu, eu não quero ligar pra alguém. Pra namorada que é bom nada, né? Dirigindo no celular. Mas você dá uma olhada no WhatsApp, você vai dar uma olhada em qualquer coisa. Te distrai por cinco segundos e você bate. Aí bate no ônibus, aí bate no caminhão. E o Renan, não é a primeira vez que ele bate. Ele já bateu a Mercedes aquela vez no portão e uma vez na rua. Porque ele bateu na frente e atrás, né? Ele vai falar aí. E agora é isso. Ele tem que voltar pro autódromo agora e... O Renan é muito responsável, né? Nessa parte. Não com você. Ah, bom. Achei que o meu irmão estava contra mim. Eu tô escutando uma palavra aqui? Ah, então tá bom. Não que eu esteja te corrigindo. É. Mas transformou? Tá, deixa eu ver. Nossa, o Renan explica tudo. Pra não matar, não. Aí eu vou assumir a bronca. Vou pagar pra consertar o carro dela. Aí o caminhãozinho já até... Passei meu contato pra ele. É, mano, a gente fica tão nervoso, mano. Depois eu quero assistir esse vídeo com calma. Pra esse vídeo aqui não ficar... Mano, cadê ele? Mano, eu vou... O Gui, você podia mandar uma mensagem pra ele, né? Ai, para, você precisa de ajuda aqui no vidinho. Rapidinho. Vamos lá. Vamos lá? Vai lá. Beijo, te amo. Ah, ele me ligou. Renato, pra fórmula 1 do Renato, tá? Gente, pior que ele me ligou. Mas eu nem me atentei a isso. Nossa, eu não tô enganado. Mas também o estrago que fez não compensaria ter seguro. Não compensa acionar a Franquinha por causa disso. Porque ali vai ficar bem barato pra arrumar. Mas agora o negócio é contar pra Dani, né? Então é isso, meus amigos. Eu vou falar pra ela. Pelo menos você não vai estar chegando, né? Deixa eu ligar pra ela. Moura. Oi. Tá no autódromo aí? Tá uma barulhinha aqui. Ah, tá. Eu tô chegando, tá? Se caso você não vê eu aí, porque eu vim pegar álcool com o Renato, pra fórmula 1 do Renato, tá? Tá bom. Eu tô ajudando o Renato aqui, hein? Tá bom. Beijo. Beleza. Beijo. Acho que daqui uns 10, 15 minutinhos eu chego, tá bom? Tô bem longinho. Tá bom. Beijo. Beijo. Mano, eu vou esperar o Renan, porque a treta vai começar. Porque assim, o pobre não é ter batido no meu carro, mas é não me contar. Eu detesto que mente pra mim. Olha quem chegou! Meu amorzinho, né, Gui? Teu amorzão, né? Nossa. Dá novidade pra te contar. Vem aqui, ó. Segura aqui. Eu quero dar um abraço nele. Tchau, amor. Ai, bonita. Olha que bonita roupa. Linda, né? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Que isso, amor? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não vai sair da luta. Eu vou te enforcar agora. Morro. Que que é isso? Tá doida? Gui, me ajuda aqui. Não. Sai, velho. Não, é o quê? Não. Não é porque você é mais forte que eu. Briga demais. Você acha que eu não descobri o que você fez? Você acha que eu... Eu sou de cháia. Não, não, não. Você tem que te pagar um real, fila da mãe. Eu te pago os dois mil reais, mas não pago meu carro. Ah, agora você é contato, né? Vem aqui. Eu preciso que você me ajude. Não. É teu marido. O que eu vou fazer? Vem aqui. Não pode vir. Segura ele aí. Segura ele. Bu, segura ele pra mim. Não pode não, velho. Você tem que te pegar em um momento, porque aqui sai muito aberto o campo. Seja homem pra conversar comigo. Seja homem. Não, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Que eu não entendi que... Vem aqui. Vai. Eu não vou agredir. Vem. Você está agressiva assim? Não estou agressiva. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu já mandei arrumar. Eu estou quase pagando. E você está falando isso pra mim? Não. Não. Então eu pago, então. Não. Pagar é o mínimo que você vai fazer. Não. Mas você não me contou. Você está sendo zíper de frio. Você está rindo por quê? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Não foi nada. Já está acertando com o caminhão. Não. Ah, o... Não, mas é que eu estava com ele. Gente, eu não sou a sua violeta. Não vai ter agressão nesse vídeo. Estou vendo. Estou vendo. Mas a minha vontade de desbufetear a sua cara. Vem aqui. Vocês dois. Aqui. Um, seis, dois. Eu sei que estava acontecendo isso. Eu sei que estava acontecendo com o Renan. O Renan, ele aconteceu isso faz duas semanas. Isso. E ele não estava tomando a vitamina D dele. Então ele estava esquecendo as coisas dele. Então, Renan, lá na Globo você pode comprar a vitamina D com o meu cupom móvel. Você vai ter um paio de desconto. E isso só ajuda na memória. Eu quero convicção sobre isso. Tem quantas vitamina? Tem. Eu vou arrumar. A B de gina, mas C de celular. Estou perdendo a minha carteira B, isso sim. B de batido. Para que isso? Não me encosta. Edson ou Renan, não me encosta. Que me escosta. Desencosta. Não. Eu já falei. Mas você não ia falar. Você acha que eu vou ter um acidente com qualquer coisa? Não. Você não ia contar para ela? Eu ia contar. Duas semanas depois? Que feio eu tenho que descobrir pela internet. Eu ia contar. Tudo faz parte de vídeo aqui. Eu tenho uma grande trollagem. Você não vai me dar na sério. Eu estou sentiada de verdade. A grande trollagem. Você está rindo na minha cara. Não, eu pego. Olha, eu pego desculpa. Eu pego desculpa por não ter contato na hora. O tempo eu estava pelo Congo que minha câmera esquentou e desigou. Esquentou por quê? Você está nervosa. Você está quente. Está bom. Você quer a minha desculpa? Não, eu quero um beijo. Nossa, um carro, amor. Meus materiais. Olha, você não está me levando a sério. Vamos embora, deixe. Não. O que é? Valeu. Eu vou roubar o carro. Você não está entendendo que a questão nunca foi isso? Qual que foi a questão? Fica aí, Manu não entende nada. Não, sai daqui. Eu sei que negócio foi não ter contado, né? Não, sai daqui. Sai daqui, demônio. Por amor. Coisa feia. Nossa, você é da igreja. Não, sai. Nós vamos brigar para o Brasil inteiro. Não, que brigar isso? Coisa feia. Você está assim, precisa estar perto dos seus amigos. Solta. Você já sentiu com o meu carro. Carinho! Tem gente mesmo. Solta. Vamos te rolar. Você já sentiu com o meu carro e não teve um bravo. Pelo amor de Deus. Vamos conversar lá, então? Avento. Não, você não. Você está querendo ficar... Fala, joga a culpa de mim. Não, você está muito perto dos outros. Você está querendo andar de... Joga pra mim. Você está certa. Não tem como falar que você está errada. Ah, pelo amor de Deus, sai daqui, Renato. Ele ainda está jogando a culpa de mim, falando que eu estou perto dos outros. A reação seria a mesma, sozinha ou sem ninguém? Não, Henrique. Henrique, gente. Sai daqui, Renato. Sai daqui. Olha aí, machucou. Sai daqui. Sai daqui. Você não é machão? Sai daqui. Aí, Sky, bem que eu me defendi. Ó, minha câmera vai desligar de novo e nós vai tentar. Nossa Senhora. Ó, vamos lá, então. Vamos conversar. Ah, não quer conversar, não. O Renato foi salvo de novo pela... Não, calma. Deixa eu explicar, então. Pera aí. Calma aí. Eu fui fazer um favor pro seu irmão. A Ferrari dele acabou lá. A Fórmula O acabou o álcool dele. Eu fui lá buscar, porque não, eu peguei rapidão o seu carro. Porque não é que tem acesso às coisas um do outro, né? Você pode pegar pro carro sem pedir. E foi acontecer o quê? Bati no caminhão. Mexendo o quê? No celular. Tô errado. Não tô de certo. Não tem como falar que eu tô certo. Aí que eu falei? Não vou... Porque eu poderia gravar esse vídeo mostrando que eu bati o seu carro. E rendeu um vídeo pra mim. Mas sabe o que eu fiz? Rendi um vídeo pra você. Peguei sua câmera, comecei um vídeo pra vocês. Você lembra? Um, duas semanas atrás, lembra? Você fez o seu vídeo. Pô, quanto que deu aquele vídeo lá? Quanto deu? 50 mil. Não, calma aí. Dá uma olhadinha aí. Não, pera aí, Renan. Aquele vídeo lá, quanto que deu? Não, calma aí. Vamos lá. Eu errei, eu errei. Eu não te conheci vídeo do canal. Não, não sei. Não tô pedindo isso. Vamos lá. Não tô pedindo isso. Qual é o nosso único combinado ao seu relacionamento? Não, menti. E o que você fez? Vou mentir. Que é feio também. Não é certo. Eu cortei quem botou meu carro. Não sei. E sabe o quê? Mas eu fiz sabe o quê? Isso aí foi tudo em prova do vídeo. Acabou dando vídeo pra você. Você acha que eu vou mentir? Coisa grande? Eu fiquei preocupada, eu culpei um monte de gente, porque eu jamais, eu jamais ia achar que foi você. Você culpou um monte de gente, eu vi. Só que no fundo era eu. E sabe o problema? Você não me contou. Tudo bem, ah, eu te contei no dia. Faz duas semanas. Faz duas semanas. Eu tô pra pegar meu carro, pra pagar. Pagar o quê? O conto certo. Ah, não. Eu vou pagar. Mas se eu não descobri isso que foi você, você ia pagar do mesmo jeito? Ia, não. E quando você ia me contar? Não, porque o vídeo eu gravei no mesmo dia, só que eu não decidi postar duas semanas depois. Você pode ver que eu tô, é o mesmo dia, é o mesmo arroba, é o mesmo tudo. É o mesmo dia, eu saí aqui lá pra comprar o álcool, aconteceu o acontecido, eu gravei o vídeo e guardei. Senhor, senhor, Edson, temos aqui, Edson, já entendi que você bateu meu carro. Não, eu fiz coisa errada. Você mentiu pra mim. O meu problema não é você ter batido o carro, mas eu não te discuto. Não, mas eu não menti porque, ah, pra esconder, jamais eu esconderia isso. Eu menti por causa do vídeo, foi isso. Então o vídeo é maior que nossa relação? Não, com certeza não. Não, mas o carro, mas a nossa relação é maior que o carro. Não tá parecendo? Não tá mesmo, porque você tá brigando comigo com a do carro. Não. Mas foi mais pra render um vídeo pra você, é isso. Tá rendendo o segundo, pelo jeito, né? Que vídeo, ó. Ela tá rendendo o segundo vídeo, pelo jeito. Não fica brava comigo. Eu gostei desse vídeo. Não, pra que isso? Eu nunca tive tanto decepcionado com você. Não precisa ficar decepcionado. Eu jamais ia mentir por outro motivo. Foi eu, porque eu fiz... Quem me garante que você não faz coisa errada? Doa órgãos ou doa não, vende órgãos? Quem vai saber como? O cara que mente pra mim, o cara que mente em questão de um grão de arroz. Não tem como, não tem como passar esse tempo pra estar junto sem cair a máscara. Parece que caiu. Não, mas caiu. Tá, mas tá risadinha por... Você não lida a minha cara. Não, mas é, te rendeu o vídeo. Foi esse o meu pensamento na hora. Eu pensei rápido. Ah, então você quer que eu tire um vídeo? Um término? Não, é uma... Não, você quer esse vídeo sim. Você quer esse vídeo sim. Não. Renan. Esse não. É, esse é o Renan. Não. Eu não gosto que mente pra mim. Pra mim, confiança é uma só. Eu também não gosto que mente. Agora esse aqui é pra minha confiança. Não, para. Foi um vídeo. Sair do meu escritório? Não, não vou sair. Sair do meu escritório? Eu não te perdoo. Morro. Eu não te perdoo. Foi o melhor... Ó, tinha duas opções. Eu tinha duas opções. Eu escuto, escuto, mas eu entendo nada do que você fala. Não, você vai entender agora. Mas eu não quero que me nele. Eu estou bem esclarado. Ah, então eu sou burra? É que na hora que aconteceu, eu fiquei nervoso. Você pode ver lá que eu nem gravei a parte do motorista, que eu fiquei nervoso. O que aconteceu? Eu pensei em duas coisas rápidas. Uma, gravar um vídeo que bateu e dar a reação sua, que é ainda de dois vídeos para o meu canal. Nossa, eu bati o carro da Dani e a reação sua. E o prejuízo ia ser seu. Lógico que eu ia pagar, mas é minha renda de dois vídeos. Eu fiz renda de vídeo para você. Foi isso. Seu pote só se desculpar? Mas eu ia contar. Ia chegar uma hora que eu desculpar. Seu pote se desculpar? Eu peço desculpa. Com certeza, eu peço desculpa. Seu desculpa, está tomado. Por que? Ah, eu comprei um negócio para você na hora do almoço. Nossa, aqui no meu bolso para você. Eu juro, ó. Comprei um batom. Na minha marmita eu comprei. Um batom eu guardei para você. Você só comprou para dar o preço da marmita, né? Para entregar. Não, também. Também. Mas eu poderia ter comido. Mas eu guardei você. Puta ter vergonha, porque isso aqui eu comprei para você. Sério. Não, isso aqui foi para o preço da marmita. Foi. Foi para o preço da alvineira, né? Foi na marmita rovó. Que é a mesma coisa, o preço. Aí foi para completar o preço da marmita, mas aí eu não ia comer. Eu ia deixar para você. Eu poderia ter comido. Pega, não sei se acha que me compra um chocolate. Não, mas... Sai daqui com isso. Não estou te comprando só assim. Não, não quero. Comprei um batom para você. Gente, é isso. Eu vou deixar no vídeo por aqui. Eu não quero falar com o Renan. Eu estou bastante chateada. Você comprei para mim? Agora não vai mais ser, vai me ouro. Você vai pegar o caramba. Eu comprei para você o batom, amor. Tom. Não quero. Eu comprei para você. Tá na minha bolsa, já faz tempo. Eu comprei para você, já avancei faz uma hora. Então eu vou ficar aqui. Gente, é isso. Eu vou deixar no vídeo por aqui. Peço desculpa, peço desculpa. Essa desculpa, você está mais querendo justificar o fato de você... Não, mas foi o meu argumento. Eu não posso chegar aqui e mentir. Porque agora parece que eu sou brava, mas quando eu... Não, mas eu também ficaria brava se fosse meu carro. E se você não tivesse contato. Depois eu ia entender. Eu confiaria, você te contaria. Não, mas... Mas então aí que está. Tipo, se você pensa em duas opções e você vê que a segunda opção é melhor, eu vou me esconder para render vídeo e depois me contar. Eu não ia ter como me esconder esse pés da vida. Nem quero também. Eu não gosto que esconde esconde de mim. Esconde, esconde. Vai, você dá uma corrida. Sai daqui, vai. Sai daqui. Sai daqui, vai. É Deus fazendo isso para você. Vai, sai daqui. Ai, eu chutei. Vai. Eu preciso de um tempo. Vai. Sai do escritório. Leva isso aqui, ó. Ai, pode. Não, bota mais. É seu, é seu. É seu agora. Vai, sai, pega aí. Pega aí, sai. Pega aí. Sai. Sai daqui. Sai. Não. Não joga. Não joga. Pega aqui. Pega. 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 Pega o meu batom. Come tudo. Nossa, gente. Eu estou indignada com o Renan. Tipo, eu estou chateada de verdade. Porque, tipo, ele bateu meu carro. Não, essa sumida de culpa aí foi bem me churuca. Ele nem está, gente, assim, não é nem para ele bater meu carro. Eu estou triste que ele mentiu para mim. É uma coisa que a gente tem combinado dentro do nosso relacionamento. Que a gente não fala mentira um para o outro. É sempre a verdade. E mesmo que eu mentiria pouco, assim, eu não gosto. É um negócio meu. E, de verdade, eu estou chateada. Então... E, de verdade, eu estou chateada.